Sei que eu tenho errado Mais do que eu deveria errar E não tenho te amado Tanto quanto poderia amar Coisas que pra você tem valor Eu insisto em desprezar Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Diz pra mim Que esqueceu o que passou E vai voltar Dá pra mim Uma chance de poder Te compensar E te amar